Quais são as soluções para o sistema de equações y igual a 1 meio de x e 2x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 7? E dizem soluções porque estas duas, se as visualizarmos como duas curvas, podem muito bem interceptar-se duas vezes. Então, vamos ver o que está aqui a acontecer. Temos y igual a 1 meio de x e 2x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 7. E a melhor forma de abordar isto é tentar substituir uma condição na outra condição ou substituir uma equação na outra. Parece mais fácil substituir 1 meio de x por y nesta equação porque já resolveram em ordem ao y aqui. Aqui é mais difícil de resolver em ordem a x ao y, então vamos fazer isso. Onde quer que vejamos aqui 1y, vamos substituí-lo por isto, que y deve ser também igual a 1 meio de x. E depois vamos ver se conseguimos resolver em ordem a x. Então, nesta equação temos 2x ao quadrado menos y ao quadrado. Mas agora estamos a dizer que y é igual a 1 meio de x e aquilo vai ser igual a 7. Agora vamos ver se conseguimos resolver em ordem a x fazendo alguma manipulação algébrica. Obtemos 2x ao quadrado menos 1 meio ao quadrado, que é 1 quarto, e depois x ao quadrado. Então, podemos dizer x ao quadrado sobre, deixem-me escrever aquilo como 1 quarto. Vamos dizer que é 1 quarto de x ao quadrado igual a 7. Temos, portanto, 2x ao quadrado e subtraímos 1 quarto de x ao quadrado. Então, teremos 1 e 3 quartos de x ao quadrado. Ou podem ver isto como 8 quartos menos 1 quarto é 7 quartos de x ao quadrado. 7 quartos de x ao quadrado é igual a 7. Multiplicamos ambos os lados pelo inverso de 7 quartos, então 4 sétimos. Multiplicamos ambos os lados por 4 sétimos e obtemos x ao quadrado é igual a 4. x ao quadrado é igual a 4. E então x pode ser mais ou menos 2. É mais ou menos a raiz quadrada de 4. x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. x é igual a mais 2, mais 2 ou menos 2. Agora, dado que x é mais 2 ou menos 2, vamos substituir de novo numa destas equações para descobrir quanto é y. Qual é o correspondente y para cada um destes? Se x é 2, y será 1 meio disso. Será 1. Então, temos o ponto 2, 1. Tudo o que fizemos foi dizer, vejam, x é 2, 1 meio de 2 é 1. Se x é menos 2, se x é menos 2, então o y será 1 meio vezes menos 2, o que será menos 1. E ambos satisfazem a primeira equação. E podem verificar que também satisfazem esta segunda equação aqui. 2 vezes 2 ao quadrado é... Bom, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes aquilo é 8. Menos 1 ao quadrado é 7. 2 vezes menos 2 ao quadrado ainda é... Tudo isto será 8. Menos menos 1 ao quadrado ainda é igual a 7. Portanto, as soluções para o sistema de equações são... Uma tem coordenadas 2, 1. x é 2, y é 1. A outra tem coordenadas menos 2, menos 1. x é menos 2 e y é menos 1. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.